Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, apresentam Bom Vivan Ano 9, um oferecimento Eco Energizing Devi, a joia da vida, Shopping Iguatemi Mackenzie Ethore Design, mais que um conceito, atitude Colecione boas lembranças, tanviagens Rua Hermann Blumenau, 253 Centro Fone 3029-5300 Olá, muito boa noite, no ar o nosso Bom Vivan Transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com uma das feras do automobilismo mundial Ele é paranaense e escolheu Florianópolis para morar Eu estou falando de Henrique Bernoldi O nosso Bom Vivan está apenas começando no oferecimento de Eviva Bertolini, sua casa, sua vida Da Ethore Designer, do Energético Eco e do Continente Park Shopping Nós já estamos no ar Muito bem, começando mais um Bom Vivan Transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini, onde nós temos o nosso estúdio O nosso programa de hoje tenho o prazer de conversar com um dos grandes pilotos mundiais Ele que faz parte do seleto grupo, onde teve a oportunidade de sentar e pilotar um carro de Fórmula 1 Hoje compete numa categoria chamada GT1, pilotando uma Ferrari Nosso entrevistado de hoje é o paranaense, já radicado em Santa Catarina, Henrique Bernoldi Tudo bem? Tudo bem, Néo Você escolheu Santa Catarina para morar Vamos falar, vamos falar desde o início O barulho do motor, quando você era criança, era aquilo que movimentava e fazia seu coração bater mais forte? Bom, para falar bem a verdade, quando eu era bem pequeno, eu era, sou até hoje, eu era apaixonado por cavalos Cavalos? E eu queria ser joque quando era pequeno Só que eu não levava, eu montava, eu comecei montando desde pequeno e meu pai sempre foi um cara mais arrojado assim Colocou eu para montar num cavalo de corrida que ele tinha e quando eu tinha sete anos eu acabei caindo do cavalo E peguei um pouco de medo, então foi nos sete anos que eu mudei para o kart A sua paixão então na verdade era a velocidade? É, eu sempre gostei, eu sempre gostei de coisa assim, tipo, que desse bastante emoção, sabe? Eu corri já de jet ski, eu corri de kart, eu corri de motocross quando eu era pequeno, então Eu sempre gostei, depois do cavalo, eu vi que meu negócio era com motor mesmo Na comunicação a gente costuma dizer que o rádio é aquilo que é a grande escola Todo mundo que faz comunicação começa geralmente pelo rádio O kart é a escola do automobilismo? Não tem como não passar por essa categoria? Eu acho que o kart é fundamental, eu até hoje eu tenho um kart, que eu ando sempre aqui nos ingleses, aqui em Florianópolis O cartódromo de Florianópolis, em especial esse dos ingleses, é um bom nível? Os dois cartódromos, Florianópolis tem dois cartódromos, o novo em Canasvieiras e o dos ingleses que é o mais antigo Esse novo, ele fica operando fora do desafio das estrelas? Então, esse novo tem um certo problema, uma certa dificuldade para poder, é uma pista fantástica Uma das melhores pistas que eu já andei de kart do mundo, é onde eu corri os últimos três desafios das estrelas Mas tem um problema, que depois que acaba o desafio, é feito o planeta Atlântida em cima do cartódromo Então, o asfalto geralmente é destruído, demora uns quatro, cinco meses até ser refeito A manutenção vai acontecer quando estiver, quando está próximo Já está perto de novo do desafio, então é um cartório, bem dizer que eu não consigo, eu, não só eu Todos os cartistas de Florianópolis a gente não consegue usar, porque está a maior parte do tempo interditado Ou porque está sendo preparado para o desafio, ou porque teve algum estrago feito pelo planeta Atlântida Então, é um cartório muito fantástico, mas o que resta, que também é um cartório muito bom, é o cartório dos ingleses E é ali que eu treino uma, duas vezes por mês, mais ou menos Que ano que você começou, para chegar a um piloto de Fórmula 1 como você foi, que ano você começou a dizer assim Chegou para o pai, chegou para a família e falou assim, a minha profissão vai ser piloto Bom, eu comecei no kart em 86, eu tinha sete anos, eu comecei correndo de kart no Campeonato Curitibano Depois eu passei para o Campeonato Paranaense, depois para o Campeonato Paulista Quando eu ganhei a primeira vez no Campeonato Paulista, eu tinha dez anos de idade Você chegou a se mudar para São Paulo? Não, não, eu morava em Curitiba, eu ia, eu ia na quarta-feira, treinava quinta, sexta, eu perdia bastante aula E eu tinha uma condição que era, eu tinha que passar de ano para poder correr A regra era essa em cara? A regra era essa, se eu não passasse de ano, eu acabava o kart Quem foi o seu grande incentivador, o seu grande apoiador? Incentivador de apoio moral e aquele que investiu realmente financeiramente? Bom, no começo eu tinha, eu acho que todo mundo, eu começo com o pai e o trocínio O meu pai foi sempre um cara que me ajudou muito Meu pai e minha mãe fizeram vários esforços para eu poder chegar onde eu cheguei Tanto o pai e a mãe eram com o tempo? Os dois, os dois, eles sempre me incentivaram Eles me deram todo o apoio possível, que é o psicológico, moral, financeiro no começo Porque ninguém consegue, começa correndo já com o patrocínio, é muito difícil O kart, ele ainda é um esporte caro como ele era no início da sua carreira? Eu acho que hoje em dia ele é até mais caro do que quando eu comecei Na minha época o material do kart era mais barato, era um negócio mais artesanal, então era mais caseiro A história de pilotar e botar a mão aqui atrás ainda existe no kart? Hoje em dia não existe mais, na minha época botar a mão aqui você fala carburar Na minha época eu tinha que carburar, eu tinha que afogar o motor, eu podia estourar o motor em uma volta Como eu podia fazer o motor aguentar a corrida inteira, o que era um piloto que podia ganhar a corrida Por saber carburar melhor que o outro, na minha época todo mundo tinha que saber carburar Se não travava o motor ou o motor andava gordo, como se diz, com muito óleo misturado E dele não rende o melhor possível E hoje em dia não, hoje em dia o motor já era refrigerado a água Na minha época era refrigerado a ar Então por isso que tinha tantas quebras Hoje em dia o motor é refrigerado a ar, a água Eu tenho um painel ali no meu kart que diz a hora de trocar a marcha, a hora de fazer tudo Então hoje em dia é muito mais tecnológico É tão difícil quanto, mas a técnica usada é diferente Hoje em dia é impossível travar o motor por erro do piloto Hoje no nosso Bom Vivan transmitido da maravilhosa loja Reviva Bertolini Nós estamos conversando com o piloto Henrique Bernoldi Ele que fez parte da Fórmula 1, da Fórmula Indy, da Fórmula 3000, da Stock Car E hoje mora em Florianópolis e corre a Fórmula, a Fórmula não, o Gran Turismo GT Que acontece na Europa esse ano de 2012 Você foi para São Paulo com 10 anos Que ano que você foi para a Europa de muda? Com a maletinha na mão e você é o piloto europeu Não, foi assim, com 10 anos eu ganhei o Campeonato Paulista E com 11 eu ganhei o Campeonato Brasileiro E nessa época, quando eu já era campeão brasileiro de kart Então os preparadores falavam para os meus pais Que eu seria um bom piloto, que eu tinha um potencial É lógico que você está apenas no começo da carreira, não quer dizer nada Assim que eu fiz 16 anos Eu queria correr, que na época era a idade permitida Para correr em Fórmula, em carro de corrida Eu queria correr de Fórmula Chevrolet aqui no Brasil E meu pai me falou Bom, a gente tem o patrocínio de um ano Qual era o carro? Não, 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 a Fórmula Chevrolet é um carro de Fórmula É um tipo um mini Fórmula 1 Sim, sim, lembro, lembro Teve aqui em Fórmula Ford É, Fórmula Ford Era como, era um Fórmula Ford um pouco mais potente Mas um carro bem longe de ser um Da performance de um Fórmula 1 Eu queria correr nessa categoria Meu pai falou Bom, se você quer chegar na Fórmula 1 Você tem que demonstrar Você tem que convencer que você é bom na Europa Aqui não vai, você não vai chegar a lugar nenhum E ele me mandou direto para a Europa Qual cidade? Eu fui fazer, eu me lembro Eu fui, eu não sabia falar nenhuma língua A não ser português Eu fui com uma pochete Com o dinheiro Eu ia fazer um teste numa equipe Para ver se eles me aceitavam Eu fui com o dinheiro dentro da pochete Fui para Milão E eu não sabia falar nada Tinha um cara que Tinha que estar me esperando lá da equipe No aeroporto Eu fui sozinho Não sabia falar nada Naquela época não existia telefone celular Não existia internet Não existia Google Não existia nada Eu fui, fiz o teste E me saí bem no teste Fui aceito na equipe Aí que eu tive que começar a demonstrar Se eu era bom ou não Eu tinha 16 16 anos Com 16 anos eu fui morar sozinho na Itália Então sua segunda língua Teoricamente foi o italiano Ou foi já direto o inglês Italiano Eu aprendi antes o italiano Depois eu aprendi o inglês Porque eu fui morar na Inglaterra Como é que você lidava com a saudade? Porque a gente está falando de uma época Onde o mundo era uma outra realidade Para falar com a família Era só via telefone Não havia telefone celular O que você sofreu mais? Para aprender a língua? Para se adaptar ao novo país? A saudade da família? A saudade era o pior Porque era na época Que eu estava começando a sair Em festinha Isso a gente está falando 17 anos atrás Então era uma época Que eu comecei a sair de carro Então eu Em janeiro eu tive que ir embora Tive que ir lá ficar sozinho na Itália Em janeiro significa abandonar o verão brasileiro E ir para o inverno Inverno rigorosíssimo lá E aí eu não tinha telefone celular Eu tinha que ir no orelhão Para ligar para a minha família Não existia internet Então ainda bem que Quando os primeiros anos da minha carreira Eu venci Bem dizer quase tudo Que eu competia Então uma motivação Era os bons resultados Porque não era realmente Não era fácil Ficar lá sozinho A única diversão que eu tinha Era ir conversar com os mecânicos E ir na equipe Você conseguia se dar bem com as mulheres lá Cara? Não, no começo não No começo eu sofria bastante Eu tinha 16 anos E não Era difícil Hoje no nosso Bom Rivan Estamos tendo o prazer De conversar com o Henrique Bernold Contando um pouquinho Da sua história de piloto Hoje você está com quantos anos? 33 33 Ele que iniciou no kart aos 7 Aos 10 foi correr em São Paulo E pouco tempo depois Foi para a Europa E está contando um pouquinho Da sua história O Bom Rivan, você sabe É patrocinado pela Henrique Pela Henrique Que ótimo, né? Pela Eviva Bertolini E transmitido também Pela Rádio Record 1470 AM Aqui em Florianópolis Quero falar para você da Devia A Devia, olha Está recebendo agora Vai começar a trabalhar A coleção do Rolex No Shopping Iguatemi A Devia é uma joelharia incrível Você vê pelas imagens As peças São maravilhosas E se você quer Presentear a sua família O seu amigo A sua esposa Ou até mesmo você Principalmente você Eu dou um conselho Para visitar a loja A joalheria Devia Que fica situado No Shopping Iguatemi Henrique A gente vai para um breve intervalo comercial E voltamos em seguida Conversando um pouquinho mais Com Henrique Bernoulli Ele que é piloto Da GT1 Já passou pela Fórmula 1 E também pela Fórmula Indy E hoje mora em Florianópolis Você está assistindo Bom Vivã Ano 9 Um oferecimento Imperatriz Gourmet Aqui sabor é viver Espetos Cozinha Fusion No Floripa Shopping Jurerê Internacional Unimed 40 anos Nossa história tem muito de você Nós só estamos aqui para lembrar Que a partir de três funcionários Você já pode fazer o seu plano Unimed Empresa Eles já foram né Eu sabia que essa história De um por todos e todas por um Era furada Já se viu Um é bom Dois é bom Três é ruim Em média empresa Dois é bom